Sejam todos bem-vindos a mais essa nossa aula de japonês, onde a gente está fazendo exercícios para fixar melhor, tá bom? Veja só o exercício de hoje. Hajime-mashite, Anna desu. Gakusei desu. Meu nome é Anna, sou estudante. Hajime-mashite, Suzuki desu. Muito prazer, meu nome é Suzuki. Então, Hajime-mashite, tá? Assim que a gente se apresenta, tá bom? Veja só. Muito prazer, meu nome é Thomas, sou funcionário de empresa. Então, Hajime-mashite, Thomas desu. Gakusei desu. Assim que você vai se apresentar. Veja só. Muito prazer, meu nome é... e a ocupação. Por exemplo, Erin, e a professora. Kyoshi. Então, ficaria assim. Sempre no começo, Hajime-mashite, depois o seu nome, Erin desu. Kyoshi desu. Então, ela é professora. Se você falar sensei, pessoal, vai entender? Vai. Vai ler esse outro jeito. Muito prazer, meu nome é... e a ocupação. Então, ele é... Shin. E ele é engenheiro. Engenhar. Então, sempre no começo, Hajime-mashite, né? Shin desu. Engenhar desu. Tá bom? Fácil, né, pessoal? Tranquilo. O negócio é... Tentar, testar, treinar. Então, yoroshiku negai shimasu. É a frase extra. Muito prazer. Conto com a sua colaboração. Espero que tenhamos um bom relacionamento nesse sentido, tá? Yoroshiku negai shimasu. Kandi de hoje, Ai. Kandi de amor, Ai. Kandi complexo, né? E os aspectos culturais. Vamos ver aqui. Conselhos na redução. Caracteres japoneses. Igual outro dia a gente estava vendo. Geralmente, o caractere japonês, ele tem... Toda uma simbologia que tem a ver, né? Por exemplo, Yama. Que é montanha, né? Representação de uma montanha. O Hiragana. O próprio Hiragana. Tem muita coisa ali dentro dele, né? O Katakana também. Então, Hiragana. Palavras em japonês. De origem japonesa mesmo. Ou de origem natural, né? Katakana de origem estrangeira, né? E o Kandi que vem da China, né? Embora o japonês não gosta muito de falar isso. Mas vem da China. E tem, geralmente, uma representação gráfica, tá? Ok? Olha lá. Caracteres katakana são usados para escrever nomes ou palavras estrangeiras. Os Hiraganas são usados para outras coisas. Então, por exemplo, né? Uma palavra de origem natural. Que eu posso falar em japonês, por exemplo, né? E o Hiragana e o Katakana são símbolos fonéticos derivados do Kandi. O Kandi são ideogramas e são usados para representar conceitos. Por exemplo, na China só usa Kandi. Dúvidas ou perguntas podem me mandar aí no Facebook, no YouTube e no Instagram. Vai ser um prazer falar com todos vocês. Um grande abraço. Até a nossa próxima transmissão.